Bom, galera, hoje é dia 10 do 7 de 2017, estamos aqui com mais um chat mensal, depois eu vou reestruturar esse modelo porque deu uma confusão, a galera não sabia, não sei o que, babá, e a gente está aqui de qualquer maneira com esse papo que a gente tem conversado e tudo, e eu tenho mantido esse chat porque é um espaço de conversa, de troca de ideias e tudo, mas eu vou dar uma reestruturada, mas vou pensar sobre isso para o próximo. Então vamos fazer, já tinha uma pessoa combinada e tal, estou aqui com o André, com a Carla e com o Andrei, e a gente tem falado aí de futuro, de futurismo e tal, e... E na verdade, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, porque desde a... Eu acho que do final do... do início do ano, eu comecei a me recolocar e tal, e teve uma história interessante, quando eu estava caminhando na lagoa, que eu tive um insight de que eu tinha que mudar a pergunta, eu estava num planeta... está todo mundo escutando bem, não? Sim, está muito bem. Beleza. Super bem. Beleza. Então, o Eugênio chegando agora, então eu vou explicar, então o que acontece? Existia um planeta... Alô, alô. Oi, está todo mundo bem aí? Não precisa ligar a câmera não, Eugênio, para a gente não perder a qualidade. Vamos ficar só no áudio. Beleza. Então, pedi para todo mundo desligar o áudio para a gente entrar, depois a gente vai falando. Então, olha só, eu estava com um planeta durante 11 anos, eu fiquei num planeta. Esse planeta era um planeta que, digamos, tinha um... em torno desse planeta, girava um... Uma coisa de... em torno desse planeta, girava... Eugênio, pedi para desligar o microfone para não vazar o som, depois a gente... eu te chamo. Ok, eu estou me acertando com a tecnologia. Não, sem problema. Aí, o que acontece? Tinha um planeta, e nesse planeta eu fiquei 11 anos. É um planeta. Então, o epicentro desse planeta era um problema. Que tinha aí na sociedade para resolver, em que eu, em cima desse problema, formulei uma pergunta. Como ajudar as organizações tradicionais a lidar com esse mundo digital? Então, esse foi o meu problema durante 11 anos. O que eles tinham que fazer? Qual era a melhor saída? Como é que era a forma de gastar menos? Porque eu percebo que tem muitas empresas caminhando na direção do que aquilo que eu imaginava que tinha que ser. Mas o custo, o custo para chegar e alinhar com esse novo mundo está sendo muito alto. Bom, então, eu passei 11 anos dedicado a essa questão nesse planeta. Esse planeta a gente vai chamar de ambiente, digamos assim, de preocupação. E aí, a minha ideia era apresentar uma filosofia, uma teoria, uma metodologia para apresentar para as empresas. E criei uma fantasia nesse planeta que, quando eu chegasse nas empresas e apresentasse para eles uma metodologia baseada em todo um estudo histórico, etc., as empresas iam aderir a esse modelo. Então, essa foi a fantasia, a ingenuidade desse planeta que eu fiquei 11 anos. E aí eu entrei em mais uma crise, eu já tive uma crise em 2010, uma crise que eu estou chamando de uma crise conceitual. E na minha crise conceitual leva a uma crise empresarial, porque eu vivo disso. E aí eu cheguei à conclusão que as coisas não estavam andando. Os meus clientes não aceitavam a proposta, os novos clientes começavam a dizer Ah, beleza, tudo bem, bacana e tal, mas nós não estamos prontos, a gente não tem cultura. Isso tudo que você está falando é super legal, mas... Quer dizer, as pessoas não estavam questionando se eu estava ou não estava com consistência ou não consistência. As pessoas simplesmente estavam dizendo que estavam incapazes de ir na direção que eu estava apontando. E aí, dentro dessa discussão que a gente tem feito, e algumas pessoas têm acompanhado, a Carla, o Eugênio, o André, um pouco menos, que veio mais cedo, e depois o André, que também já é conhecido já há bastante tempo, o que aconteceu? Eu percebi que, dentro da discussão de análise de futuro, você trabalha com forças. E essas forças, essas forças, uma força eu tinha subavaliado. Qual foi a força que eu subavaliei? Mentalidade. Existe uma força reativa na sociedade, que está dentro da mentalidade, que é uma coisa muito subjetiva para as pessoas, porque é uma coisa que a gente pode chamar de macro-mentalidade, porque eu criei aí uma divisão que é o seguinte, no alto tem a macro-mentalidade, embaixo dessa macro-mentalidade tem as cosmos-visões, e embaixo das cosmos-visões tem as crenças individuais. Então, se, por exemplo, o cara dizer assim, ah, eu sou evangélico, o evangélico é uma crença individual, que o cara opta por uma cosmo-visão, e essa cosmo-visão está dentro de uma macro-mentalidade. Ou seja, a macro-mentalidade, ela é assim, acima de todas as cosmos-visões. E essa macro-mentalidade, a base dessa macro-mentalidade são as mídias. As mídias permitem que essa macro-mentalidade se constitua. Então, a gente teve uma macro-mentalidade oral, uma macro-mentalidade escrita, e a gente agora está tendo uma macro-mentalidade digital, que é uma mudança, se a gente pode dizer assim, na super-estrutura. As mídias modificam super-estruturas. Primeiro, elas vêm em massa, elas vêm para muita gente ao mesmo tempo, e elas alteram a sociedade sem uma intenção de um grupo específico. E até a próxima. Obrigado.